Primeiro, ele me disse que o melhor era juntar os nossos salários. Então, ele baixou o aplicativo do meu banco no celular dele. Pediu minha senha, guardou o cartão do banco por onde eu recebo o salário. E agora, continuo trabalhando mais de 40 horas por semana. Só que eu não compro mais nada sem permissão. E pra piorar, somente eu sustento a casa. Enquanto ele gasta todo o dinheiro que ganha com bebida. Este é um dos relatos de quem sofre violência patrimonial, que eu ouço todos os dias no NUDEM. Núcleo especializado de defesa e promoção dos direitos da mulher da Defensoria Pública. Procure a Delegacia da Mulher. Procure a Defensoria Pública. Disque 180. Denuncie. Você não está sozinha. Goiás está com você. Pacto Goiano pelo fim da violência contra a mulher. Apoio. Secretaria de Desenvolvimento Social. Agência Brasil Central. Governo de Goiás.